Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Eva e hoje estou vindo aqui conhecer um lugar novo que eu vou mostrar para vocês que é muito bonito. Aguarda aí comigo! E para continuar viajando com a gente e não perder os novos vídeos, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Há cinco minutos do aeroporto de Brindes e a gente encontra mais uma joia aqui do tesouro arquitetônico da Puglia. É a igreja de Santa Maria Alcazale, uma construção românico-gótica do século 13. Possui uma fachada decorada com pedras brancas de carovinho e tufo local, em uma alternância de cores com desenhos em zig-zag que criam um efeito incrível. Essa igreja tem uma história muito especial. Diz-se que São Francisco de Assis, voltando de uma viagem que fez para a Terra Santa, parou em Brindes, onde pregou o dia todo. À noite, Francisco decidiu descansar em uma aldeia onde tinha uma capela da Virgem Maria e aqui Francisco se adormentou admirando a imagem. Ao acordar, uma teia de aranha cobria a imagem como se fosse um véu. Francisco, que costumava falar com os animais, pediu que a aranha tirasse a teia que velava a face da Mãe de Deus e ela imediatamente a desfez. E antes de continuar, não esqueça de deixar aqui o seu joinha para a gente saber que vocês estão gostando dos nossos vídeos. E agora eu vou levar você para conhecer. O interior da igreja é embelezado por uma série de esplêndidos afrescos do século XIV. Entre eles, podemos admirar na parede de entrada as cenas do Juiz Universal, obra do artista Rinaldo da Taranto. E na parede esquerda, podemos apreciar um dos afrescos mais importantes, L'Álvaro de la Croce, ou seja, a árvore da cruz. Ela possui 12 ramos, simbolizando os 12 apóstolos de Cristo. No cantinho, tem uma coluna de mármore com em cima uma cruz do século IX, que acredita-se ser a cruz da Osana e representa um dos últimos vestígios do rito grego em todo o Saleto. E a gente sabe que as histórias dos cavaleiros templários conquistaram o mundo, né? E essa igreja de Santa Maria Alcasale tem um papel muito importante na história dessa ordem religiosa. Em 1310, essa igreja foi a sede da Secretaria do Julgamento contra todos os cavaleiros templários do Reino da Sicília. Que eram invejados por seu poder e, por isso, perseguidos pelo rei Felipe da França, faminto por suas riquezas. Na ocasião, os cavaleiros foram acusados de heresia, idolatria e outras coisas nefastas. E o tribunal eclesiástico os condenou à revelia. E este foi o fim para os lendários cavaleiros com o manto branco e a cruz vermelha no peito. Já em meados de 1500, a igreja passou nas mãos dos frados menores observantes, que ali fundaram o convento. Nos séculos seguintes, a igreja sofreu várias mudanças de estilo e começou a ser desconfigurada e até mesmo um pouco abandonada. Antigamente, esses altares laterais eram recobertos com altares barrocos. Além disso, durante uma violenta epidemia que se alastrou no Salento, a igreja foi utilizada como leprosário. E os afrescos foram cobertos de cal e esquecidos, porque se pensava que as paredes eram portadoras de contágio e a cal era um desinfetante. E eles foram retirados e descobriram todos esses afrescos, de estilo até bizantino, por trás dos altares barrocos. Originariamente, os afrescos datados do século XIV deveriam cobrir toda a superfície disponível. E hoje, podemos só imaginar o seu esplendor. Santa Maria del Casale é declarada como um monumento nacional desde 1875. E especialistas afirmam que é a igreja mais bela e original que o sul da Itália possui em seu estilo. Essa daqui é uma capela dedicada a Madonna Bambina, ou seja, Nossa Senhora Criança. E existem só três capelas dessas em todo o mundo e uma delas é aqui em Brindese. Todo dia 8 de setembro, a festa do nascimento de Maria é comemorada, com a benção das crianças e suas famílias. Ao lado da igreja, encontra-se o requintado claustro com pórtico. Siga a nossa pulha também no Instagram e no Facebook, para novidades diárias. E inscreva-se no nosso canal do YouTube, que toda semana tem vídeo novo. Esse quiostro é do ano 1500. Ele foi construído um pouco depois da igreja, quase 300 anos depois, pela Ordem dos Frati Minori. Que atualmente ele não é visitado, mas a gente teve a sorte de encontrar uma pessoa maravilhosa, que abriu as portas para a gente poder ver aqui o quiostro de pertinho. E se você ficou curioso para saber mais sobre essa igreja, corre no nosso blog, que tem informações mais completas. www.nossapulha.com Atualmente, o quiostro aqui, ele está em reestruturação. E daqui a pouco, ele vai ser aberto a público para visitação. Então, coloca aí na lista de vocês, que vocês vão poder vir conhecer ele aqui pessoalmente um dia. Bom pessoal, essa era a igreja de Santa Maria Alcazalha. Espero que vocês tenham gostado de conhecer. E até a próxima. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.